E aí amigos do canal Bicho Rural, eu sou o Leandro Ibraes e hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o verde como alimento alternativo na alimentação das galinhas. Estou aqui na casa de um amigo direto da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, do Rio Grande do Norte, meu amigo Dejaí, irmão de um amigo de trabalho chamado Elias, que mora na cidade de Nova Cruz, aqui também no RN. Ele tem aqui uma pequena criação de galinha, entre elas caipira e caipirão, são galinhas melhoradas, que também é chamada costumeiramente aqui de rodilão. Ele é um cara que também costuma utilizar verde na alimentação das galinhas como forma alternativa. O verde, pessoal, é um complemento muito importante na alimentação das galinhas e nós temos que ter esse cuidado. A gente está sempre oferecendo o verde como alimento alternativo na alimentação das nossas galinhas. O verde, pessoal, é algo que deve ser oferecido para as galinhas todos os dias, não como alimento principal, mas como alimento complementar, porque isso traz vários benefícios para a galinha. Entre eles, aumenta a imunidade da galinha, retira o estresse, evita a diarreia. É ótimo como fonte de proteína, fibra e vitaminas, principalmente a vitamina A, que vai ajudar também na pigmentação dos ovos, ajuda também a evitar o canibalismo entre as galinhas, entre outras coisas aí, outros benefícios que vai estar ajudando aí na criação de galinhas de vocês. O alimento principal que lhe pode faltar para quem tira ave presa é esse aqui. O alimento principal que lhe pode faltar para quem tira ave presa é esse aqui. Eu orientaria vocês a oferecer esse mato amarrado, em feixe, espenduradozinho. As pessoas costumam oferecer como o nosso amigo Dejaí aí, jogar para elas no chão, mas isso aí acaba dificultando um pouco a dificulação das suas aves. E estando espenduradozinho, fica mais fácil dela puxar o alimento e poder comer todo o verde que você estiver oferecendo. E quais são os tipos de verde, pessoal, que você pode estar oferecendo aí às suas galinhas? Você pode estar oferecendo aí como pastagem, gramas, como capim-elefante, a brechiária, ofereço mato também, como breu. Mas você pode estar oferecendo algumas leguminosas, como abóbora, tomate, entre outras aí que você tiver à sua disposição. E também frutas como melancia, banana, a casca da bananeira, entre outras como a manga. E enfim, pessoal, uma variedade aí que você pode estar procurando aí e oferecendo para as suas aves. Então, pessoal, esse aí foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí O que é isso?